Pelo amor de Deus, Gerardo. Pelo amor de Deus, tá piado que sinal de TV acabo na chuva. Tu não pega por nada, porra. Ai, graça. É o dinheiro que tá atrapalhando, sabia? Por quê? Ah, porque não se pode cobrar por um dom. Um dom é uma dádiva. Se a gente cobra, perde. É mentira isso, barra. Eu cobro pelo meu dom. Tenho o dom de pedir. Vivo cobrando. Construiu a sua casa? Tu acha mesmo? Tem vários doms. E qual é o outro dom? Ter filho. Esse eu devia ter cobrado, inclusive. Ai, graça, não sei, não. E se a gente estiver causando um desequilíbrio espiritual? Pelo amor de Deus, Gerardo. Os espíritos sabem que a gente é pobre. Eles sabem que a gente tem que pagar boleto, porra. Não vai ficar chateado, não. Vambora. Eu tenho medo. No mundo espiritual, o cara é diferente. Corra. Não precisa passar por isso, não, querida. Não precisa, não. Pega carona nessa cauda de cometa. Ei. Brincar de esconde-esconde aqui. Vamos parar de palhaçadinha? Sempre acabando com os meus esquemas, né? Claro, claro. Vocês também, né? Simples de barra, policiava. A gente não fez nada. A coisa chata... Vamos começar? É que eles já voltaram da hora do almoço, tá? Opa, vamos lá. Então eu posso voltar a perguntar? Pode. Mas agora eles têm que pagar mais porque eles estão em digestão, né? Então o trabalho é mais caro. Tá bom? Eu espero que dessa vez vocês sejam eficazes no serviço. Fala assim comigo, não, que eu não gostei do teu tom, não, hein? Tu não vai reclamar comigo, não, sua vagabundinha. Olha aqui. Oi! Ah, não. Falar assim na minha cara não vai falar, não. Criço! Criço! Qual deles parece mais com o pai? Nenhum dos dois. Sim, traição. Eu vejo aqui que um deles é a reencarnação de um espírito muito iluminado e vai fazer coisas muito boas, viu, minha filha? Agora me diga uma coisa, eles estão indo bem na escola? Na escola? Sim. São dois cachorros. Peso? Meu Deus. Uma chitzo branca e um pinte a caramelo. Ah, meu São Jorge. É... Eu voltei de novo, filha. Olha aí. Eu sou a entidade do Fajola. Porque eu tô sempre atrás do Piu Piu. A Marraia tava seduzindo o meu homem. Porra, me respeita, hein, brother. Respeita, brother. Tá maluco? O que que é isso aqui, ó? Essa casa aqui tá cheia de gás, hein, brother. Tem um puxadinho também que tá uma mulher feita pra cacete. Eu gosto. Gente, pelo amor de Deus, o Pará. É o Pará. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Fala, fala, vai lá, vai lá. 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 Fala, vai lá. Fala, vai lá, vai. Fala, vai. Eu vou fazer... Gente, eu vou olhar. Eu vou fazer a pose da Quebrada pra receber ele. Sou eu. Não, não, não. Fica calma, é Geraldo de novo. Ai, calhaça, Geraldo. Ai, eu nunca fiquei tão feliz em te ver, Geraldo. Gente, tá tudo bem? Tudo bem, tudo. Então, tudo. Oi, gracinha. Eu tava escondidora da pilastra. Eu tô te vendo. Gente, eu vim aqui pra pegar o meu gás, não? Ah, é? Que ótimo. Então o gás tá aqui, tá bom? Tá. Deixa eu dar o gás. Qual desses aqui? Tá aqui, ó. Pode pegar o gás. Aí você me dá... Que tá o gás? Cadê? Por quê? O dinheiro. Ah, eu só vou poder te pagar no final do mês, querida. Ah, é? Então o gás fica no final do mês também. Olha, Gracia, então eu também posso esquecer e dizer pro Pará que estão vendendo aqui. Tá bom, pode levar o gás. Aí depois você me dá o dinheiro, tá bom, filha? Tá. Tá bom. Tá bem. Mas eu preciso que alguém me ajude, né? Uma raia? Não, eu já carrego a sonária direto, já. Maicon. Ih, eu tirei o siso. Brite. Corona ruim. Ah, leva a Rolando. Leva a Rolando. Ah, é? Deixa eu parar a ver, ó. Ficou como? Vamos, vou te ajudar. Aham. Ih, faço questão. Ai, amor. Olha, é tão demais. Olha, Gracia, a Jurema tá indignada porque tá sem água em casa. Será que alguém tá puxando o cano da casa? A caixa dela? Mas tem tanta gente de mau caráter, né? Só pode ser alguém. Mas, mãe, agora como é que tu vai tomar banho? Claro que tu não vai tomar banho. Não tem água em casa. Tira, mas como é que tu sabe que lá em casa não tem água? Eu não ouvi barulho de chuveiro, não ouvi barulho de torneira ligada, nada. E hoje, minha filha, é o dia mais quente do ano, hein? Vocês não ouviram, não? Não escutaram, não? Mas pra quê? Se tem você? Mas se quiserem, pode tomar banho aqui, tá? Que maravilha. Mas eu vou cobrar. Mas é barato, só 10 reais. Ih, Cruz Credo. Eu tenho água, né? Pode pegar tua água e enfiar. Mãe. Na caixa d'água que eu ia falar, tá bom? Tu fica com a água que eu fico com o meu ar condicionado, amor. Aí eu quero ver, amor. Tudo bem. Amor. Olha aqui, eu quero saber o que que tá rolando essa confusão que está tirando o meu desastrocego. O que que tá acontecendo, gente? Que não me deixam descansar aqui? Olha aqui, descanso de velha morte. Ah, que linda. Falou a garotinha. Me diga uma coisa, vocês ficaram na rua até essa hora, Sonal? Eu te avisei. Eu falei que esse casamento não ia ser bom pra você. Eu falei. Ô, Geralda, em vida de casal ninguém se mete. Ah, mas nesse casal ninguém se mete mesmo. Mas eu quero ouvir tudo de cabo a rabo, hein? Ah, se depender da tua sobrinha, o que não vai faltar é rabo, né? E se depender da marraia, o que vai faltar é cabo, né? Olha, mãe, eu tô me tremendo até agora, cara do assalto, ó. Eu devo estar com a cara péssima. Só tá mantendo a média. Me diga uma coisa, vocês assistiram algum assalto? Não só assistimos como participamos. Estão roubando agora também? Claro que não, nós fomos vítima, ignorante. Vítima? Mas quem foi o louco que quis roubar vocês aí? Não tem onde cair morta. Ô, Geralda, tá pensando que a cara de quem a gente chama muita atenção, minha querida. Não vale por você, minha querida. Gracinha, minha internet caiu, entendeu? E eu queria usar a tua senha do wi-fi emprestada. Ué, você não é a rainha que sabe tudo? Como é que tu não sabe a senha do meu wi-fi? Tu sabe até qual o tamanho da minha calcinha que é PP? PP? Mãe, tu esqueceu que hoje tu não pode mentir? Dependendo da modelagem, ela é P. Hã? M. Que? Sacola de feira. Gracinha, empresta. Eu não sei a minha senha, G. Mãe, tu fez a promessa, era no sinal que se a gente se livrasse do assalto tu não ia mentir. Ela prometeu mesmo? Com Deus não se brinca. Tá, tá, não suporto minha vizinha. Relaxa porque é recíproco. A senha? Essa é a senha, não suporto minha vizinha. Agora se a catapulta serviu, avista-se. Você deixou a parte mais pesada pra mim, Gracinha. É, é tão, tão vendendo botijão aqui na comunidade. Tão... Tão vendendo... Mas eu... Eu vou descobrir logo, logo isso aqui. Palhaçada é essa aqui, hein? A gente tá dançando machista. É. Mas dança do machista tem um homem e... Não, querido. Agora tem as mulheres empoderadas. Tem a nova versão. É a dança do machista. É a dança do machista. É sem homem no meio, só duas mulheres. Tem a dança do machista. Isso aí já é influência da Marraia. Não, não. Tô sabendo que tem gente aqui que tá vendendo gás ilegalmente na comunidade. Vocês estão sabendo de alguma coisa? Não. Eu não gosto de apontar o dedo pra ninguém que você aponta pra uma pessoa, vem três pra você e um pra Deus. Mas pra mim é a Sueli que vende as coisas no morro, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que eu sou e todo mundo aqui sabe, inclusive o canário, é que eu sou honesta. Quando eu descobri, tu já sabe, né? Sobe, tem que ter um multijão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora me responde. Quem foi que criou o gato? Os Fabri. Por licença. Que moleque aqui? Tudo bem? Fiquei sabendo que o ar de vocês quebrou. Não é isso? Meu Deus! Caraca, o ar acabou de quebrar, como é que tu sabe? Ah, essa daí pode vir a vida dos outros é meio de única. Não, gente. Eu só vim aqui reforçar o meu convite. Não tenho interesse, sua vaca, de tomar banho na tua casa, tá bom? Ah, é? Então tô indo. Vem cá, rapidinho. Só a Sueli que ela tá me chamando. Mãe, pelo amor de Deus, repensa isso. Esquerda que tu tá precisada. Tá? Atende a proposta dessa mulher, mãe. Eu tô chorosa. Vou porque te amo. Tá. Muito obrigada. Eu vou, hein? Eu aceito. Tchau. Quero lhe dar um ponte de chuveiro. Agora estou lá com o sol. Toda chorosinha. Vem cá. O que é isso, Graça? São as calcinhas dela. Tá levando pra tomar banho junto, que ela lava, que ela já usou do avesso. Já usou de tudo quanto é jeito. Vai lavar. Ah, é? É. Não, mas o meu acordo é só pro banho. Não foi pra usar a minha máquina de lavar. Eu não vou usar a máquina. Eu lavo minhas calcinhas no chuveiro. Eu, hein? Quem não faz isso? Eu, hein? Qual é a mulher que não faz isso? Olha aqui, toma aí o dinheiro. Cinco reais. Mas isso aqui é metade, Graça. É claro. Eu só vou lavar minhas partes íntimas. E eu só vou lavar a metade, que eu sou a sul do lado direito. Vambora.